Bom, eu quero trazer mais um tema aqui. O presidente Lula assinou o decreto que define a estrutura inicial do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte, uma pasta recém-criada e que terá o comando de Márcio França. O Ministério terá 126 funcionários em cargos comissionados e funções de confiança, sendo que 125 desses cargos foram remanejados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Essa pasta também conta com duas secretarias, com diretorias internas, que são Secretaria Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual e a Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. O que foi, Dávila? Não, eu acho muito engraçado. Muito enchaço. Não, o governo do PT criou o Ministério do Empreendedorismo. É o governo que mais atrapalha quem empreende. Então esse ministério deve fazer uma coisa assim, tira o Estado das nossas costas, de quem trabalha, produz e empreende. É esse o objetivo. Não é colocar mais Estado. Mas como esse governo adora colocar mais Estado, é curioso criar o Ministério do Empreendedorismo, ao invés de tirar o Estado das costas do Brasil que trabalha, é criar mais burocracia para o empreendedor brasileiro. Piperno. Olha, acho que o Ministério de pouca importância foi arrumar um puxadinho para o Márcio França. É, eu acho que tudo que, por exemplo, ele pretende fazer, poderia inclusive continuar naquele Ministério do Alckmin. Aliás, anteontem estava na Fiesp, eles discutindo bons projetos aí para as micros e pequenas empresas. Agora, de qualquer forma, enfim, o Ministério que, eu confesso para você que é só, ele é criado para... Arrumar um emprego para o Márcio França... Exatamente, pronto. É um empreendedor. É um empreendedor. É um empreendedor. Ele, pelo menos, chega num momento em que a economia está crescendo, então ele não vai atrapalhar muito ainda. É, segredo. É, mas pelo menos agora deixou de ser o Ministro de Assuntos Aleatórios. Já tem o Ministério, tem nome do Ministério. A minha única dúvida seria, se ele não tinha o Ministério através do Diário Oficial, ele cobrou salário? As pessoas cobraram salário? Uma dúvida que fica aí, não vem. Gani? Bom, esse Ministério, ele ainda não existe, né? Existe uma intenção de um Ministério, não há uma estrutura. O que me preocupa em relação a esse Ministério é que o PSB é um partido importante da base do governo. Márcio França é um político importante e que, de alguma maneira, ele possa se sentir ressentido, né? De ter ocupado um Ministério que, por enquanto, não tem cargo, não tem verba, não tem orçamento. E aí que mora o problema. Quer dizer, eu crio depois um super Ministério para acomodar funcionários, para acomodar cargos e para acomodar verbas. De qualquer modo, a conta será paga pela gente. Alangani, sabe qual vai ser a primeira audiência do Ministro França? Vai ser com o Luiz Marinho. Eles vão criar a ideia do segredo. O Uber estatal. Esse vai ser o primeiro ato do empreendedorismo, Domínio França. Vamos fazer um Uber estatal aqui, porque vai funcionar muito melhor. Agora, Piperno, isso não acaba reforçando a crítica que é feita ao governo federal do não corte de custos? Ou seja, de estar buscando arrecadação, de estar buscando algum tipo de compensação aí por meio das ações judiciais. A gente trouxe esse assunto ao longo dessa semana. E não reforçar aquilo que é preciso ser feito também pela máquina pública, que é o corte. Porque o movimento que a gente vem acompanhando é de aumento de ministérios e cargos. Isso dá a impressão de que há cada vez mais dinheiro público sendo gasto para fazer uma acomodação política que muitas vezes não vai trazer diferença para a vida prática das pessoas. Claro, quando se cria um ministério como esse, absolutamente sem função, ou pelo menos com pouco a fazer ou pouco a entregar, é evidente que se desperta esse tipo de crítica. O governo que criou isso aí, ele sabe que vai ter esse tipo de ônus. E aqui a gente não está colocando que a secretaria do artesanato não seria essencial ou não seria importante para esse segmento, por exemplo. Mas não que necessariamente tivesse de se criar um ministério para acomodar essas secretarias. É muito importante se deixar claro isso, para que não pareça que a gente não está valorizando o trabalho dessas pessoas ou que elas não mereçam políticas públicas. Pelo contrário, merecem e muito, porque ajudam a compor a economia no país. Mas precisaria-se de um ministério voltado apenas para esse segmento, Piperno? Não, não precisa. Assim como, por exemplo, de uns, sei lá, de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, o Brasil tem tido ministérios da pesca. Para quê? Quer dizer, isso pode ficar dentro de uma outra pasta, né? Mas, de qualquer forma, encontrar um jeito de acomodar mais algum aliado. Isso já de bastante tempo para cá, assim como esse cargo que você citou. Ele vai ter 126 vagas aí, bastante gente remanejada de um outro ministério. Não vai gerar lá um estrondoso aumento de custos, mas a mensagem não é boa. Fala, Sagré. O risco nesse tipo de colocações de novos cargos e tal é o risco do burocrata proativo. Aquele que, nesse caso em particular, ele tem que mostrar para que está. E ele vai criando regulamentações e travas. O melhor ministério para o empreendedorismo é deixar o empreendedor empreender com a mínima participação do Estado, liberar tudo o que possa ser liberado, desregular tudo o que possa ser desregulado, porque aí a pessoa diz, vale a pena, vou investir. Lembrando que por cada investimento que se faz, é emprego que se gera, sem a necessidade que o Estado participe.